Outra vez A vida te fez ir se adaptando A suportar calado O que ninguém aguentaria Nem gritando Olha você aí Tirando forças De onde não tem De pouco a pouco Você se tornou alguém Que o fardo é grande Não divide com ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorar não estava Nos teus planos Mas o que fere Também ensina a viver É na fraqueza Que Deus se aperfeiçoa Em você Em você Quem tiver adorado Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Com esse sorriso E a voz que ainda embarca Quando quer cantar E mesmo assim Você é rampada de adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os solos E o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou E que a promessa É bem maior Do que essa momentânea Do que essa noite Do que essa noite Do que essa noite E o fardo é grande Não divide com ninguém Você é forte Mas ainda é humano Sei que chorando Estava nos teus planos Mas o que fere Também ensina a viver É na fraqueza Que Deus se aperfeiçoa Em você Quem tiver adorado Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Com esse sorriso E a voz que ainda embarca Quando quer cantar Mesmo assim Você não para de adorar Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os celos E o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal passou E que a promessa É bem maior Do que essa momentânea Do que essa momentânea Do que essa momentânea Não imagina o quanto Está sendo difícil Ter que esconder as lágrimas Com esse sorriso E a voz que ainda embarca Quando quer cantar Mesmo assim Os olhos embaçados Mas está aguentando Entre os celos E o choro Está se superando Crendo que amanhã O dia mal Não imagina o quanto É que a promessa É bem maior Do que essa momentânea A promessa é bem maior Do que essa momentânea É bem maior A promessa é bem maior É bem maior